...a dificuldade das enfrentadas... Tatá, Dacontese, Messias, no informativo, Xemaga. É um momento especial agora. Boa tarde para o Messias. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde, meu amigo Tatá. Acredito que, como eu sou muito amigo, aqui eu, você e o professor Rafael, a gente está sempre utilizando pela educação, é uma coisa grande, né? Mas eu queria antes de começar a falar uma coisa. Mandar um abraço para a tenente Ana. Muito obrigado, tenente, pela força que você deu hoje para nós. E a toda polícia militar aqui hoje é um show, é um show de educação, porque eu acho que a ignorância, a brutalidade faz parte do seu programa hoje, que é formar a minha educação. Um abraço para todo mundo, estamos aqui para ajudar em qualquer coisa. e minha felicidade é estar aqui hoje, aqui com o meu amigo Tatá. É um cara que eu tenho um carinho muito especial à família, a ele, aos irmãos, porque nós começamos essa luta juntos e a gente fica feliz. Tatá hoje, para a gente, é um exemplo de sabedoria, um exemplo de educação e de amor à sua terra. Valeu, professor Rafael. Temos juntos. É isso aí, o Edivaldo está coberto, o Rio de Janeiro, o Marília do Governador. Um abraço, Edivaldo Silva. E a Lagoa Grande vive realmente um momento especial. Eu diria que o Padre Paulo poderia ter encerrado a posição dizendo, agradecemos a Nossa Senhora que a Lagoa Grande ganhou o ESCIT. Todo mundo reclamava, professor Rafael Sopal da Universidade. E curso técnico. ESCIT é a Escola Cidadã Integral Técnica. Está funcionando. Onde era a escola normal. Vamos ter uma grande estrutura, um super ginásio de esporte coberto, sendo construído pelo governo João Azendeiro. Secretário da Educação é meu amigo, o subfírito, Paulo Furtado. E tem uma equipe em Alagoa Grande porque estava preocupado. Só tem 14 alunos matriculares. Se o Padre informa que existe ESCIT com o curso de Agroecologia e Informática ia preencher as vagas muito rápido para estudantes que concluíram o ensino fundamental, ou seja, aqueles que terminaram o novo ano. Foram aprovados no novo ano. É muito simples, mas já está entendendo. Vá lá, seja multiplicador dessa informação. Então, o curso técnico integrado com o ensino médio vai funcionar o dia todo. o aluno vai ter todo o apoio da escola, o aluno, o estudante. E os novos professores que estão chegando aí, Vamos dar as boas-vindas aos novos professores que estão já procurando o local para ficar, onde vai morar. E um novo concurso está vindo aí. Alô, André, formado em Física, né? e agora também com o mestrado de Física participou do nosso projeto. Hoje é mestre. O Estado do Olimo Avalia se inscreva no novo concurso público para professor do Estado da Paraíba. E parabéns ao Cristófus que ele está com 12 matrículas no Estado. Cristófus já era professor se formou-se na Universidade Aberta em Campina, não tinha aqui ainda, E ele se formou-se em Campina pela UFPB, no sistema da UAB e passou muito um concurso público também do governo do Estado. Professor de Maturada. Alô, só o texto andando ao microfone as contas, é. E é isso, papai. Essa é a novidade. E a outra novidade para a Lagoa Grande é o fechamento da escola polo-senal. Fechou. Então, fica a sugestão. Por que não trazer o polo-universitário que está dentro de parte do Caípe para funcionar no centro da cidade? Uma das reclamações é o pessoal chegar de fora e frequentar o difícil acesso que os fomentadores lá inventam a igreja. Então, são esses dois pontos que a gente precisa debater. que a gente precisa Pois é, professor. Pois é, professor Rafael. Infelizmente, ocorre essas coisas com a nossa cidade. Onde se fez o estabelecimento de ensino é prejudicial a toda a sociedade. Ainda mais com a história que tem aquele educandário. como eu fui aluno também na minha época. Na minha época era primário. Eu fiz todo o primário lá no público escolar Paulo Anzenaio. Lamento uma situação dessa que esse encontro. Não é possível deixar um prédio na estrutura daquela sem uma determinada função. E a ideia que o senhor está dando aí para trazer e ocupar o espaço lá é muito importante para a nossa cidade. O que não devemos deixar de forma alguma é que fique em situação de abadono. Na hora de ficar em situação de abadono com certeza será mais um museu vamos dizer assim de portas fechadas. E isso não é bem e não é bom para a nossa cidade. Então fica aí essa ideia como também aproveitar de outras maneiras também não é impossível. O que falta realmente é que tenha decisão tenha força de vontade e coragem de resolver os problemas. Isso é o que eu vejo. Infelizmente ocorre muito em nossa cidade. Para você ter uma ideia nossa cidade hoje de órgão público só o INSS que temos lá em cima com possibilidade de ser fechado. É lamentável o que ocorre em nossa cidade. Infelizmente. Messias professor Rafael Tatá meu grande amigo a gente fica triste quando a gente ouve o que está acontecendo em nossa cidade. A gente tem que criticar mas também que elogiar. Eu queria mandar um abraço aqui para minha amiga Petrúcia. Semana passada eu estive aqui em Água Grande eu estava almoçando lá no restaurante e encontrei meu amigo um cara que eu tenho um carinho todo especial o Laércio sobrou. E aí eu pedi esse comentário por que não Petrúcia na festa da padroeira que é a nossa cantora é a nossa estrela hoje Petrúcia né independente da família ser nossos amigos todo pai mãe irmão família todo amigo nosso Petrúcia não estava escalada acredito e nosso amigo Laércio foi lá com toda sua dedicação todo seu carinho e Petrúcia na sexta-feira deu um baita chuva aqui na cidade então isso pra gente faz com que a gente comece a pensar analisar bem a situação e a gente viu e eu vi também muitos amigos nossos veleadores naquela divisão eu digo que eu creio um apartado um apartado né eles ficam do lado de lá e nós ficamos do lado de cá falta na nossa cidade é aquele apoio humano aquele cara na cara olho no olho bater no ombro conversar sem aquela denagogia toda que acontece na política eu vivo há 50 anos no Rio de Janeiro não gosto de criar polêmica mas sou verdadeiro porque já fiz muito para os meus conterrântios já salvei muitas vidas mas disso eu não quero levar para mim não quero deixar como está porque fiz aquilo que eu achava que era necessário eu acredito que que agora na presença do nome Itatá que é um pré-candidato é um cara que eu estou estendendo a minha mão para ele porque eu conheço foi um cara que foi criado comigo mas é uma palavra que ficou bem dita aqui ele começou o estudo dele no estelar ele estava lá público mas antigamente a gente tinha administração não sei como está a situação também não posso criticar a situação da educação hoje porque nós não sabemos hoje quem é quem na nossa olha só o Lupe Sias aqui o Laércio Sobral entrou Marlene Brito Manuela Carneiro pré-candidato a prefeito Marivaldo Marivaldo Paulino José Lene Marques mais gente está acompanhando aqui ao vivo a live do programa informativo o Gemag e o Inácio Souza dando os parabéns aqui para a Manuela Carneiro olha só é o tema que a gente está colocando é interessante o próprio Laércio já fez essa pergunta para mim por que não colocar o polo do vestibular Rodrigo da Silva que está funcionando com 10 cursos da UFB matemática pedagogia computação 3 ciências agrárias ciências biológicas ciências naturais 6 e mais 4 letras letras portuguesas letras libras letras espanhórias o único concurso letras inglesas aqui em Alagoa Grande e 1 do IFPB o sistema do vestibular da Berta permite trazer mais de uma universidade então por que não colocar uma polo do zenário e aí o ator da Bobonier também já tinha sugerido interessante o ator eu não tenho que ficaria observando ali ele percebe um abraço para você Toninho para a Bobonier e já já estarei com o Renan Camila e Campina no jogo do Galo Galo versus Raposo é jogo que está esportista também agora mas seria bom falar também em Caesity é para organizar curso de agroecologia anota aí para não esquecer e informática o curso de informática é programação de jogos digitais então curso grátis é escola cidadã integral sendo que em com terra de trabalho vem um prédio muito bonito enorme estrutura grande e aqui na momento estou aproveitando o espaço que já existe a escola normal aí eu colocaria outro tema por que não construir também um espaço para a escola padrinho do bandeira ao lado onde é o núcleo de formação de profissões a Secretaria do Estado estava lá estava saindo e representando aí eu perguntei vocês estão sabendo onde estão saindo e olhou para trás estava na placa dizia centro de treinamento de professores não é mais mudou faz tempo nem a placa o governador Ricardo se preocupou em mudar aí eu mostrei para o outro lado esse muro caiu faz tempo agora é detonada então eles entraram ali em 10 minutinhos com a professora Giovanna diretora que está iniciando as atividades também com as escolas estaduais diretora da escola de mostrações do centro fundamental mas aí ela como diretora fica na expectativa e a gente como cidadão consciente vem cobrar e como pré-candidato também meu nome está à discussão podendo ser candidato a vereador vice-prefeito ou a prefeita mas será que seria essa dobradinha aqui vai lá professor o senhor é o senhor Rafael na verdade o senhor é um grande terrível que em Alagoa Grande vejo a sua luta diante de tantas e tantas outras batalhas que o senhor enfrenta e dizer o seguinte a gente está nessa luta não de graça a gente está procurando de querer fazer algo que desenvolva a nossa cidade esse é o nosso objetivo eu sempre pergunto peraí você é candidato ou pré-candidato eu digo olha eu estou em uma situação para ajudar certo não tem nada de radicalismo sou amigo de todo mundo gosto de todo mundo agora principalmente de Alagoa Grande o que nós não devemos é abandonar e deixar de forma como se encontra muitas coisas que precisam de melhoria sabemos que tem possibilidade e condições de fazer essas melhorias infelizmente não vem aí procura ver o que está havendo o que está ocorrendo isso que você está colocando aí é um grande ponto uma grande oportunidade para a cidade trazer o Recife para a Lagoa Grande com esses cursos por que não dizer que é um ganho um ganho que é uma reforma lá na escola e tudo isso só vem acrescentar a nossa cidade olha só olha só José Lênia a Befeira entra e parabeniza para a Lagoa Grande